e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade war hobbits ou vamos falar agora sobre as atualizações da conta então fazendo aqui o cadê o extermination eu fiz aqui todas as missões eu não gravei porque tipo se vai ficar muito repetitivo né então eu fiz extermination de uma forma daqui na prata eu vou colocar o meu time principal que é o cadê é o link link ele já está no level 11 deixa eu colocar um líder aí o próximo mundo que estou falando é o imuji pediu hoje eu estou ocupando imuji pra level 6 está eu vou dar uma focada também focada também no imuji vou esperar aquela promoção na de 50 por cento de velocidade 100 por cento de velocidade em que vai reduzir o tempo de upgrade aí eu vou para o link para level 12 que já vai para mk2 então vai ser outro robô que vai ter no mk2 finalizado o link eu vou começar a focar no no imuji e no cadê e no minder tá então eu tô pensando em qualquer foco ou no imuji ou no minder tá e fim que está parada então aí depois de focar nesses dois robôs vou dar uma melhorada aqui nas armas e tentar deixar algumas em mk2 o luchador ele está no level 114 não deu para o pau vou esperar a promoção dos dos 25 por cento de desconto para dar uma opada no titã beleza então chega de ter longas vamos agora para a game play né eu vou tentar fazer que as missões na pra pra fazer se operation e pega mais esses 10 toque e se você tiver sorte que talvez eu consiga um robô novo vai ser o que sei que o nimes o crisis esse robô feio né então vamos para a game play eu sempre gosto de jogar o beacon rush e aí eu sempre começo com o skyros jogabilidade é a mesma aí eu zero tudo toda a munição antes de entrar no casulo essa é a estratégia que eu faço eu não gosto de ficar com pouca munição e tem que ficar perdendo tempo com o recarregamento isso acho que é alto eu vi essa arma que é alto mas aqui é a área 2,3 robô só de 4,4,2 acho que a gente vai perder o clima da maneira falta eu傷so na frente otk 아� Trinity น processo Eu posso ter uma resposta quando tem um. Um eu dou conta. Mais quatro de dados. Cara é foda. Espero que ele possa, porque ele caiu. Vai ter uma espelha. Foda-se. 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 Eu gosto. Não gosto de roubar ele. Liga avançada, porque tem muito essas habilidades. Eu gosto muito de roubar ele. Eu gosto muito de roubar ele. É transparente. É a plataforma de roubar ele. Vamos lá. 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 Tem que ver logo. e o cadê o sorb 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 ó esse aqui o alming o meu quatro mil e pouco eu tô com o quanto de troféu e aí o sério tô com 4 mil cara nem sou tão tão bom e já tô com 4.000 pouco oi o cara tá com o futebol moro metz o cara teve um que tava com o look meu ó leva 73 cara oi 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 e aí o negócio de julgador que deram eu vou aproveitar para também dar uma opada que nos meus pilotos 2 hoje escorrem talvez outra coisa escorrem talvez pelo freedom factor vou fazer o seguinte, vou jogar com os robôs da segunda e terceira divisão eu vou jogar com os robôs da terceira divisão não bosta que porcaria eu vou perder na hora da timete era bem com o rosto o grifo é muito fraco eu vou morrer rapidinho neste caso já como já né e mas e Vamos lá. Vamos lá. Matei um pelo menos. Eu lembro que quando eles deram quase assim ano passado, no natal do ano passado. Vamos lá. 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 Ah, não acredito, não acredito, cara. Vamos sair. Porcaria. 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 Vamos lá. 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 Tira. Consegui! Cara, foi bom. Mas eu só vou supor que eu estou conseguindo. Eu tenho um tiro sincero. Como assim? Eles estão perdendo? Mentira! Eu não tenho nunca. Eu quero ele. Não estou. Não. Eu não estou. Eu não estou. Eu não estou. Eu não estou. Vamos lá. Agora eu vou jogar com o robô da primeira divisão. Eu vou terminar o game play. Eu vou jogar. 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 Eu vou jogar.